E aí pessoal, beleza? Bebe, que doidão na área pra mais um vídeo E hoje nós vamos gravar o vídeo onde vai ser impossível morrer aqui no Minecraft Uau! Isso mesmo, Kira, eu vou ficar no Game Mod 0 A galera tá vendo, Game Mod 0, vou até pôr de volta por cima um do outro Vou dar o Spawn Point Eu vou colocar o Dificult 2, mas antes de eu colocar o Dificult 2 Eu quero ver quem que vai conseguir Clicar no botão de gostei Antes de eu escrever Dificult 2 e dar Enter Vamos ver galera Dole uma, vamos ver se vocês são rápido Dole duas, dole três, valendo! Vai, vai, tá vendo? Já comecei errado Dei o Dificult 2, vocês viram né? Até escrevi um errado no começo, um errado no fim Dei chance Então agora, começa a doideira Eu estou aqui ó Não tenho que pro Inventor e não tenho nada, tá bom? Eu só tenho o meu mundo do Minecraft e mais nada, velho Então vamos que vamos Dona Avelha você já vai tomar Porque eu não sei o que que eu vou precisar ou não de item, não é mesmo? O Kira vai estar no Game Mod... Você faz muitos desafios comigo aí bem da hora Pra galera, mano, curtir bastante E também ele vai me proporcionar alguns itens Pra eu poder fazer esses desafios né? Porque se você não me der os itens Pra eu fazer o desafio Quando eu estiver lá no seu canal Que você tem canal também A galera tem que passar lá depois É, aí depois eu vou ir lá no seu canal E vou fazer uma trollagem com você Você nem vai ver Não, não É, então Eu vou te dar tudo certinho Mas ó, você colocou o Dificult 2 Eu coloquei o Dificult 2, mas não foi não? Foi, foi Você vai ter fome então né? Eu acho que sim, não sei Deixa eu colocar o Dificult 3 Será que vai ser ruim? Pode ser Você pode por a hora que você quiser Ó, vamos ver Já vamos ver se é impossível você morrer Você pode botar comando Você pode botar Quero ver se é impossível mesmo Vamos ver Vamos ver Você não pode me tirar do lugar Não pode me tirar do lugar? Não, tipo Você tem que me deixar livre Eu tenho que, tipo Tá jogando Só fazer isso aqui não? Não Ai, meu Deus do céu Eu não morri Não, eu? Eu não morri Não tirou nenhum coração? Nenhum coração Tá estranho mesmo Pera aí Quantos blocos de altura você me levou? Não, mas calma aí Não, não, não Espera, espera Vamos fazer outros testes antes Você me jogou mais ou menos uns 12, 15 blocos Era pra eu ter morrido, acho Não era? De 12 a 15 blocos Era pra eu ter morrido e eu não perdi nenhum coração Faz outros testes aí comigo Vai fazendo os testes Menos testes de queda Teste de queda não Faz testes de... Deixa eu ver Resistência A pancada Relaxa, relaxa Vou pegar aqui uma espada de diamante Enquanto isso eu tenho que sobreviver o máximo possível Isso aí, ó Boa Toma Nossa, eu tô perdendo comida Eu tô perdendo comida Tá perdendo comida? Tô perdendo comida Você é fora? Não, não Eu vou ficar lento Não Então vai ser legal Vou me trancar aqui Enquanto você me bate Eu pego madeira pelo menos Ô, bebê Henrique Você não acha que cair imortal já não é demais, não? Mano, já tá demais Só que eu não quero ficar Eu não quero ficar lento É ruim ficar lento Quando você ficar lento no Minecraft Você demora muito tempo pra chegar do outro lado de algum lugar E eu vou continuar fugindo de você, viu? Só pra te avisar Tá bom, relaxa Eu não vou ficar perto da pessoa que pode me zoar a qualquer segundo, né? Ninguém É Mano, ninguém é burro nesse ponto O que é isso? Ah Ele deu TP de mim pra cá E eu não Eu não queimo Você tá de sacanagem? Você não queima? Olha, eu não queimo Ah, não é possível Eu não queimo Eu não tomo dano de queda Olha isso Mano, não Tô falando sério Não tomo dano de queda Então tá Pode continuar sem peito daqui Que eu vou mudar mais de jeito Por enquanto é isso É, por enquanto foi isso Você tá com bastante comida? Eu tô com bastante comida aqui Mas tudo comida crua Ah, eu vou colocar carne crua Já assinei você já Ah é, isso daí mesmo Vai ter que pegar um espeto na mão aqui Mas o espeto vai derreter também Vai ser isso daí mesmo Ô, tive uma bela domineira Ah, mas eu vou ter que esperar ficar de noite pra essa ideia Tá, vou fazer uns Eu vou fazer uns itens aqui maravilhosos, beleza? Beleza, boa Vai aí que eu vou por aqui Tá, ó Se liga Eu acho que eu vou fazer primeiro só uma picaretinha mesmo É... De madeira Só pra pegar umas pedras Pra fazer um achado decente Boa É, você tem que ter uns itens básicos Pra você pelo menos fazer as suas comidas, né? Com certeza É, porque eu tô cheio de comida aqui E não consigo assar É a mesma coisa que você ter É, se você entrar Um saco de batata E aí você tem o fogão Mas não tem gás Não adianta nada Mas se você entrar nessas casas Você acha a fornalha? Então Eu vou achar a fornalha Eu tô tentando achar Mas eu não achei até agora E, ó Enquanto isso Você tem que fazer o quê? Vai me zoando? Relaxa, relaxa Que eu vou te zoar Ó, se diga, calma Eu só tô com medo De ficar por perto aqui E os villager Acabar pagando Pelas zoeiras Que você vai fazer comigo Não, não vai pagar não Não vai pagar não? Relaxa Então tá bom Então eu vou cavucar Vou começar a cavucar Ó o quê? Não vou olhar nada não O que você vai fazer dessa vez? Ah, mano Que isso? Ah, não deu? Como assim? Boa, bebê Que doido na área Ah, não, mano Bebê Que doido na área Eu vou fazer esse negócio melhor Além dos meus efeitos Já sei como é que faz Muitas técnicas e habilidades Tive uma ideia melhor Tive uma ideia melhor Isso, isso Vai tendo a ideia melhor aí Enquanto isso Eu tenho que ter uma ideia melhor aqui É, vai Você tá no game mode ou não? Você vai ver Você vai ver Eu não quero ver nada Eu não quero ver nada Eu não pedi pra ver nada Eu não pedi Eu não pedi pra ver nada, por favor Mas você vai ver Você é comprado Eu não quero Se fosse estar certo Você não ia ver Eu vou tampar os olhos Corre, corre, galera Eu não posso morrer nesse vídeo Eu não posso contar com a sorte Porque olha a minha carne descendo lá Vocês estão vendo Vocês estão vendo O que foi? Bugou Boa, ainda bem que bugou Ah, não, mano Eu não acredito Eu fiz com fake TNT É por isso que não tava dando certo Boa Errou certinho Errou Legal Botou fake TNT E se deu mal Não, eu vou me dar mal não Porque vai se dar mal Eu quero ver você no Ibu Beleleu Com essa daqui Eu não vou Eu já peguei bastante coisa Ó Se você fizer TP Você vai começar E agora você não pode mais dar TP de mim Sabe por quê? Por quê? Porque senão você vai tá roubando Sabe por quê? Último TP Não Último TP Tira Boa Quebra Parabéns Parabéns Ai, quebra, quebra Boa Consegui Quebrou a TNT O mais rápido possível Mano, mas você explodiu e não morreu Eu explodi e não morri Mas eu ainda tô usando minha habilidade Agora você não pode mais TP Por causa que senão você vai tá roubando meus itens Meus itens aqui, ó Tô colocando os itens aqui, ó Mas agora tem uma outra coisa A noite tá chegando Já chegou a noite Ai, meu Deus do céu E vai vir os bichos do Tech Guns Meu Deus Você tá falando sério que vai vir bichos do Tech Guns? Aí vai complicar minha vida Ai, 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 ai Não pode dar TP, né? Não, não pode mais dar TP Calma aí Deixa eu ver o que eu vou fazer com a minha madeira Pode Não, não pode dar TP Não pode nem destruir meus itens Sai fora Não pode destruir meus itens Tá Tá bom? Beleza Tá bom Boa, mas o objetivo tem que ser me destruir Certamente Não Cadê isso? Você é doido? Não, mentira Sai, sai, sai Sai, fecha a porta Quero ver agora Eu acho que você vai precisar de um TP O que é isso? Você não quer um TPzinho, não? Ah, não é possível Eu não tô morrendo Não Ah, não é possível Eu achei que ia morrer agora, juro O quê? Boa Boa Eu sou O melhor Batalhadeiro De todo O Minecraft Pode vir Pode vir Eu não vou pedir Eu não vou desistir O meu Henrique vai mostrar nesse vídeo Que ele está invencível Eu não morro nesse vídeo Como não é possível? Você não morreu por nada Fiquei invencível Pode vir A galera tá vendo Eu não tô perdoando, não Cada marretada, meu amigo É uma marretada pra vocês verem Ô, outra coisa Eu vou começar a falar Vou começar a falar, ó Coisas que eu esqueço E vou falar mais ou menos agora Nessa parte do vídeo Que é importante lembrar eles Os inscritos que ficam quase até o fim do vídeo Esses são os inscritos melhores do Brasil É o seguinte, galera Eu participei de uma live lá do Authentic Games Muito legal Foi muito top Tinha 23 mil pessoas me assistindo Junto com o JP Plays E o Lipão E também Ai, meu Deus do céu Derrota esses bichos O Authentic Calma aí O Baixa Memória E o Spock Muito bem Eu e eles fizemos um Murder E a gente jogou muito, muito, muito Enquanto eu tenho que falar Tem que derrotar 500 bichos, né Que você deixou aqui Tá bom Eu vou deixar você não derrotar Boa E aí, foi muito legal, mano Muito top mesmo, viu Eu assisti Eu era uma dessas 23 mil pessoas Boa, muito top Valeu quem colou, viu Eu gostei demais de participar lá do negócio Foi muito top mesmo E ó Quem sabe eu faço uma live também E ó E pode continuar me zoando aí agora, viu Pode continuar te zoando? Pode, pode Mas eu tô com Cadê meus itens? O quê? Meus itens estão aqui assando ainda? Boa, consegui Consegui Ai, a gente tirou o Tec Guns Bem nesse vídeo, não acredito Boa Valeu, Kina Ah, mano Ah, não Eu vou ter que fazer uma outra coisa Ah, e agora? Eu vou ter que fazer uma outra coisa Que que, ó E? Caindo do Caindo do céu Não deu certo A lava também não Não, mas agora vai ter um plus Vai ter um plus Monstro não deu certo, hein O que que é isso? Deixa eu ver Relaxa que vai ter um plus agora Caraca, que da hora O que que vai ser de plus? O plus? Ai, meu Deus do céu Eu quero ver, hein Então, ó Se liga só, hein Quero ver você no Ibu Beleleu agora Quero ver você no Ibu Beleleu agora Calma aí, calma aí Que eu tô sem equipamentos Não, mas aí Você já é invencível Você quer colocar equipamento ainda? Eu tenho que ter equipamento Como assim? Que que é que vai acontecer? Que que é isso? Se liga É o Gran Finale agora? Calma, calma Preciso saber Preciso saber é o Gran Finale? Não, ainda não é o Gran Finale Não é o Gran Finale Tá bom Deixa eu fazer só um item aqui então Pra garantir Pra garantir Pra não dar problema, tá bom? Beleza, beleza Boa Vou pegar aqui, ó Vou pegar mais um desse, ó Senão vai dar problema A galera sabe A galera sabe Vai ser bom, mano Esse você vai falecer Ah não, mano Então vai Três, dois, um Valendo Valendo Que isso? Ah não Não Não, mãe Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Eu sou o Beber Rico Invencível do Minecraft Eu não faleço nunca Vou terminar esse vídeo No banho de lava Espera aí Espera aí Tem mais um último Ótimo Calma Eu vou mais alto que eu posso Não é possível Então vamos terminar o vídeo Enquanto ele faz isso Deutando esses monstros aqui, ó Espero que vocês tenham curtido de montão Lembrem de deixar sempre o gostei Ó, já taquei o bicho na lava, ó Lembrem de deixar sempre o gostei Manda também um canal pros seus amigos Mano, tem muito vídeo aqui Nesse canal Então, pesquisa Rick Marim Você sempre vai estar vendo vídeo muito top Na sua pesquisa Que que é isso? Ele jogou de muito alto Eu não morri Não é possível Desisto Galera Tamo junto Até a próxima Fala, valeu E vamos Vou ficar aqui pegando fogo No meio dos bichos Enquanto isso Tá tomando peixada Tá tomando creeper E não morre Tchau 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 Tchau